Música Olha, início de tarde de sábado, mais uma transferência será realizada nesse momento pela equipe do Aeromédico. A Eliana Queiroz, de 20 anos de idade, está gestante e será transferida. A ambulância acaba de chegar aqui no hangar. Nesse momento a equipe do Aeromédico com a equipe do SAMU estão se preparando para que a moça possa ser colocada dentro da aeronave e assim decolar para a Santa Casa de Misericórdia em Belém. Eliana é moradora da Vila do Incra, comunidade rural na vicinal do Badarote, zona rural de Mojú. Ela foi encaminhada à Santa Casa de Misericórdia via Aeromédico. Ela deu perda de tampão mucoso e está com colo uterino com dilatação de 4 centímetros. Então, pelo tempo e a idade gestacional, ela está tendo um parto prematuro. Então, com essa prematuridade, é bom ter uma UTI Neo. Então, a gente vai para a Santa Casa de Misericórdia em Belém, que é referência para a obstetrícia. Eliana estava na 36ª semana de gestação, por isso a equipe do Hospital Geral de Tailândia solicitou a transferência. A jovem seguia estável, mas sentindo bastante dores. Ela tem problema, ela é asmática, né? Aí, a gente pensou que ela estava já com os 9 meses, né? Mas quando a gente chegou aí no hospital, aí falaram que ela estava com 36 semanas. E o bebê pode nascer prematuro, né? E por isso que estão tirando ela para Belém. Ela não estava fazendo o pré-natal certinho? Ah, no pré-natal tudo certinho. São moradores aqui da Tailândia mesmo, da zona urbana? Isso, na Ubadarote, Vila do Incra. Agora, é claro, é bom que já vai para Belém. Já. Graças a Deus que ela vai para Belém.